Olá, tudo bem? Olha o que eu trouxe pra vocês hoje. Um caldinho de batata cremoso com bacon e cababresa pra esquentar as nossas noites frias. Tá muito frio e isso aqui ó, não tem nada melhor pra aquecer as nossas noites frias. Certo? Já vai deixando aquele like pra fortalecer o nosso canal. Vai compartilhando com quem você saiba que gosta de caldo. Com quem não gosta também vai aprender a gostar, porque é uma delícia. E vamos lá anotando os ingredientes, porque é um caldinho muito simples e muito rápido de fazer. Você não deixa de se inscrever quem ainda não é inscrito. Isso mesmo, ajuda aí, compartilha e eu tô contando com vocês. Nosso caldo de batata, eu tenho aqui 400 gramas de batata descascada, picada em pedacinhos. A água já tá fervendo, eu vou acrescentar 4 folhas de hortelã, esse é o hortelã de kiwi. Todas as minhas receitas com batata, eu gosto de colocar o hortelã, que é um diferencial assim ó, receita de chefe, segredo de chefe. É uma delícia. Vou deixar cozinhar e quando ela estiver bem macia, eu vou estar levando ao liquidificador. Para o tempero do nosso caldo de batata, eu tenho aqui 4 dentes de alho picadinho, eu tenho um pimentão, meio pimentão, não chegou a um não. Também bem picadinho. Tenho meia cebola, um pedacinho de uns 100 gramas de bacon, 200 gramas de calabresa, cebolinha e salsinha picado bem pequenininho. Vou estar colocando. E azeite? Tem um sal aqui. Ah é, tem um sal também bebê. Tem também um pouquinho de sal. A minha batata tá cozinhando sem sal. Então é o sal suficiente para temperar, o sal é a gosto. Então nós vamos estar refogando. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe seu joinha. Não esqueça de compartilhar em suas redes sociais. Você vai estar me ajudando a divulgar o meu trabalho, que é feito com muito amor e carinho para vocês. Ativa o sininho. É, ativa o sininho. Para receber as notificações dos nossos vídeos. É, tem muita gente que tá se inscrevendo, não tá ativando o sininho. Deixa um comentário. É muito bom saber a opinião de vocês. Essa batata já está cozidinha. Eu vou estar retirando a folha de hortelã. Um cheirinho, um frescor muito bom. E tá batendo. Uma colher de azeite ou óleo, margarina, não importa. Vou colocar bem pouquinho, colocar muito não. Porque o bacon solta um pouco também. Então, é só para não grudar. Olha o sino. De que horas agora? Três horas? Olha o sino. É o famoso sino da igreja católica. Eu moro pertinho da igreja e vários vídeos que eu gravo para vocês, aparece o sino tocando. Então, há três horas. Agora eu tenho três vezes. Pronto. O cheirinho já tá bom demais. Eu vou colocar a calabreja. Dá mais umas peitadinhas e já molho. Olha, o bacon e a calabresa já estão fritos. Agora eu vou estar colocando a cebola. O alho. E esses temperos aqui, gente, é tudo opcional. Você coloca e cozinha não gostar de cebola, não coloque. Você vai cozinhar para as pessoas que você ama. Então, coloca de acordo com o que eles gostam. Olha, um pouquinho de sal. Esse sal eu já deixei a receita, né? O vídeo ensinando como eu faço. Vou deixar na descrição do vídeo. E o pimentão. Agora o cheiro verde eu coloco por último. Tem que dar baixo. Por isso que o negócio não tá fritando. Olha, os nossos temperos, os ingredientes Estão todos bem fritinhos Agora eu vou estar desfijando a nossa batata Olha Nossa, bebê, olha isso Que delícia Sobi um cheirinho aqui agora, né bebê? Muito boa Se você está gostando do que está vendo Já vai deixando seu joinha Vai se inscrevendo se não é inscrito Seja bem-vindo, venha fazer parte da nossa família E faça essa receita Porque aqui assim Em Minas está quente durante o dia E muito frio à noite Então essa receitinha aqui, ó À noite é uma delícia Você fica vendo aquele filminho que você gosta Do ladinho da pessoa que você ama Comendo um caldinho desse, olha Olha que delícia Só vou deixar ferver Para encorpar todos os ingredientes E já mostro para vocês E aí Vamos lá. Olha só pra isso. Que delícia. Tá muito bom. O cheirinho é uma delícia. Olha. Ó. Tem mais carne do que batata. É assim que é bom. Olha, vê. Não tem como ficar ruim, né, bebê? Você faz um enfeitinho assim, ó. Com muito amor e carinho. Melhor hora. É a hora de experimentar. Essa delícia que foi feita com muito amor e carinho. Espero que vocês gostem. Ó. A cremosidade desse caldo. Só ele puro. Sem nada de calabresa, nem bacon. Já é muito gostoso. Com bacon e calabresa, a coisa só melhora. Agora na hora, a melhor hora. A hora de experimentar, né, bebê? Não coloquem muito sal. Porque o bacon já tem sal. A calabresa já tem sal. Então, a minha ficou um pouquinho puxada no sal. Então, diminua a quantidade do sal. E tá muito gostosa. Se quiser jogar um queijinho aqui também, não faz mal não, viu? Só melhora. Muito gostosa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele joinha pra fortalecer o nosso canal. E se inscreva se ainda não é inscrito. Seja sempre bem-vindo e compartilhe com quem você gosta.